Aonde tem um colchão de molas pra colocar na sua casa? Exatamente, um sofá de 3 lugares com colchão de molas da Probel, só 5 pagamentos de R$198,00. Olha o conforto dessa cama, é um grande diferencial do sofá-cama da Plenitude. E também um belo sofá, e aí você tem a opção de tecido, tem a opção em couro, né? É, tem uma grande variedade de estofados e a Plenitude é imbatível e reclinável. Reclinável aqui na Plenitude você pode fazer o tamanho que você quiser, do tamanho do seu home theater. Por exemplo, a reclinar tem esse botãozinho do lado, a pessoa vai puxar, e aí o que acontece? É, esse daqui é um sofá de 2 lugares em couro, os 2 assentos reclinam, só 5 pagamentos de R$396,00. Ele é couro nas áreas de contato, assento, encosto e braço. Agora se você quiser pode fazer um sofá de 4 lugares ou até mais. Tudo isso direto da fábrica Plenitude com um atendimento muito rápido e entrega também. São 10 lojas. 0800 1249 90 Plenitude. Venha.